Estamos aqui entre o município de Marcos e Sinalo Sá, precisamente Córrego dos Cavalos, Córrego do Genipapo, Córrego de Cima, conhecido, para registrar aqui a dificuldade de se passar e pedir aqui os municípios de Marcos e Sinalo Sá para fazer alguma coisa aqui. Nesse momento o carro vai passar e a gente nota que há dificuldade nesse momento de se passar. Esse carro aqui vem de outro município. Meu amigo, aqui o negócio é difícil, né? Oi? O negócio aqui é difícil de passar, né? É difícil. Tem que voltar o carro. Aqui está entre o município de Marcos e Sinalo Sá, a gente vai pedir para que alguém aí de responsabilidade das duas prefeituras venha até aqui e veja esse problema aqui entre o rio e o rio Tucunduba. Fica aqui, o carro passou nesse instante aqui. E a gente nota a dificuldade não só dos carros passarem, mas também a dificuldade, a gente nota de motos que está passando nessa passagem aqui. E nesse momento eu estou passando aqui, já estou entrando aqui na área do Marcos, estou registrando aqui e fazer esse pedido a alguém aí que é responsável pelas Secretarias de Obras do município de Marcos e Sinalo Sá. Se possível os dois se juntar aí e melhorar esse acesso aqui entre a localidade de Córrego dos Carvalos e Córrego de Cima, que é Sinalo Sá e Córrego dos Carvalos do Marcos. Para melhorar esse acesso aqui nessa passagem que se encontra aqui no rio Tucunduba, onde a maioria das pessoas reclamam dessa passagem. A gente está aqui para fazer esse registro nesse momento. Reclamação de muitas pessoas. Estou aqui já passando. Já fico aqui do lado do município do Marcos, aqui é Córrego dos Carvalos, município do Marcos. E a gente nota aqui, quando vem o pessoal, essa direção aqui vai para a região do Cajueirinho, aqui vai para a região de Tucunduba, várias localidades de Joca. Entre outros municípios, Bela Cruz passa por aqui e a gente faz esse registro, esse pedido às prefeituras de Marcos e Sinalo Sá, onde se encontra essa passagem aqui. Responsabilidade pode ser das duas, né? A gente faz esse pedido e com certeza a gente espera que seja aí dada uma resposta por parte de alguém que seja responsável por esse trabalho, secretarias de obras desse município, dos municípios que se... onde se encontram, aí se encontra localizada essa passagem aqui entre Córrego de Cima, Senador Sá e Córrego dos Carvalos, município do Marcos. A gente faz esse pedido e agradece aí pelo trabalho aí que você vem aí fazer. Estaremos aqui registrando, se alguém vier fazer aqui nessa passagem molhada, esse acesso para as pessoas que aqui se encontra muito difícil de passar. Está muito aí depois dessas águas descendo. Com muito tempo aí, já depois de muito tempo, não foi feita mais a manutenção. Então, está aqui o nosso registro. Notícias de Sleirotter, mostrando para você as coisas como elas são.